Uma das piores sensações que eu tenho é quando você compra aquele jogo caro Você chega lá e o jogo dura 5, 6 horas de campanha, jovem Meu Deus, que tristeza Pois é, mas existem jogos aí que são longos e que você paga extremamente barato por eles Bem, embora Július diga que você não compra nada ou desconto é maior Às vezes a gente precisa comprar um joguinho pra viver a vida E vamos falar disso aqui mais ou menos, de jogos aí que duram muito tempo E que eles aparecem em promoções aí com valores ótimos pra você poder comprar E como a gente tá no ritmo aí de Black Fridays e promoções final de ano, por que não? Mas eu preciso lembrar vocês aqui que eu já fiz um vídeo desse tema falando de jogos que você paga pouco E joga por um bom tempo Então, sei lá, se você tá com o dedinho nervoso digitando aí Cadê o Sky? Ele já apareceu no último vídeo Pois é, eu já fiz um vídeo falando sobre isso Então, esse é como se fosse uma parte 2 Então, se você quer ver, eu vou deixar o link aí na descrição E me dê um tapão aí, se eu esquecer Beleza? De colocar na descrição E eu coloquei jogos que duram pelo menos mais de 20 horas de gameplay Que é um tempo relativamente bom Eu não vou focar aqui em preços também, beleza? E sim, jogos que entram em promoções e que são longos Então, fica aí a cargo de você buscar a melhor plataforma O melhor desconto que você conseguir Que você já vai ter em mente que você vai jogar esse jogo pelo menos por um bom tempo, beleza? E, antes de mais nada, pedir a ajuda de vocês aqui Porque a gente tem parceria aqui com a Grim & Game E a Grim & Game tá oferecendo ótimos descontos de fim de ano aí Eles dão chaves da Steam pra você Então, você compra por eles E eles te dão a chave pra você ativar na Steam quando o jogo é disponível da Steam Então, se você quiser me ajudar, mano Compre por lá, às vezes o preço tá igual o da Steam Às vezes tá mais barato que o da Steam E vocês ajudam aqui o canal E, cara, a fralda tá custando 25 reais o pacote Ajuda a nós aí Então, se for comprar um jogo aí, compra pela Grim & Game E usa o link que tá aí na descrição pra ajudar a gente Então, vamos finalmente aqui falar daqueles jogos aí Que você pode jogar por muito tempo E pagando pouco, porque ele aparece em boas promoções Aqui na lista está o Assassin's Creed Odyssey E Assassin's Creed cada vez foi migrando mais pro estilo de RPG E, consequentemente, ficando extremamente mais longo Eu acho que o RPG é o melhor gênero pros caras pobres Porque são jogos que duram 100, 200 horas, mano Eu fico feliz de ter escolhido RPG Porque dinheiro não dá em árvore E Assassin's Creed Odyssey é extremamente isso Eu não já trago ele no último vídeo Mas, né, porque ele não tinha aparecido em promoções consideráveis Coisa que tá acontecendo agora E é um jogo da franquia Assassin's Creed Com uma boa história Uma longa gameplay aí E com ótimos e grandes elementos de RPG Durando mais ou menos aí 40 horas Se você jogar apenas a história principal dele O que é um tempo ótimo Pra você ficar grudadinho aí Se você for completar esse jogo, mano Você vai passar um bom tempo aí Vai valer o seu dinheiro Então, é o primeiro aqui da lista Talvez o pior dos RPGs E o amor de muita gente que joga RPG Seja Dragon's Dogma E, mano, como eu recebi comentário Por não ter colocado Dragon's Dogma no último vídeo Pois é, Dragon's Dogma Ele tem uma pegada Mais ou menos de Sky Diria a grosso modo Porque é um jogo de mundo aberto RPG Massivo Histórias Personagens Mas Ele é bem legal Porque ele tem um sistema de pawns Um sistema de parceiros Dentro do jogo Que ali você molda o seu parceiro Você pode deixar ali um merda da vida Ou simplesmente um Chuck Norris, mano É um jogo bem completo Um RPG muito bom Pra quem curte RPG aí Ele é um prato Delicioso E ele dura mais ou menos ali De 32 horas Até 60 horas Dependendo do seu vício imortal Por esse jogo Então é um jogo que com certeza Merece estar na mão aí Principalmente quem é fã Desse estilo de RPG mais medieval Com uma boa história Personagens ali Escolhas Tudo ali muito bem feito Com certeza merece a atenção Dos jogadores É um pouquinho antigo aqui Mas é um bom jogo Eu pensei em incluir Borderlands 3 Aqui nessa lista Mas ele é recém lançado Ele não tem grandes promoções boas Mas calma lá Que antes de Borderlands 3 Tem algumas picas de jogos de Borderlands Que você pode não ter jogado E vale a pena Pois é A gente tem aqui O Borderlands Handsome Collection Que pra mim é uma ótima coleção Você sempre acha Borderlands Muito barato Os antigos E a Borderlands Handsome Collection Cara Simplesmente Adiciona mais de 50 horas de jogo Pelo fato de que ela tem O Borderlands 2 E o Borderlands Pre-Sequel Dois jogos em um E sério Essas coleções Você acha ela bem barata Principalmente pro PC Cara Na Green Man Game Tem Mas você já deve conhecer O jogo de tiro Bem looter Que você vai conseguir jogar Por ótimos tempos De horas Cara Bem divertido Cômico E massa De massa Eu sei que alguns caras da internet Simplesmente pagariam Sei lá Fortuna Só pra ver o popô Da Tube Mas enfim Nier Automata É um jogo excelente E de fato Ele criou uma fanbase gigante Muita gente nem sabia Dos outros jogos passados E começaram a amar Nier Automata Talvez não apenas Por esse motivo Mas porque sim O jogo é uma obra gigante E excelente De hack and slash Apresentando finais diferentes Apresentando ramos De histórias diferentes Você vendo perspectivas Diferentes da história E uma ambientação E um mundo muito rico Nier Automata É um jogo muito bom E dura Pelo menos Aí umas 25 horas Com você brincando Com esse jogo E você encontra ele Em promoções interessantes Então é um tempo Durável muito bom Indies também São excelentes E existem indies Longos para um caramba Como Dead Cells Pois é Dead Cells Dura mais ou menos Umas 20 horas Mas A quantidade que você vai morrer Porque esse jogo É um roguelike Você vai morrer muito Então Talvez passe mais que isso Talvez até bem mais que isso Pois é Aquele tipo de jogo Que você morre e volta Morre e volta Morre e volta Mas que aos poucos Você vai progredindo E vai vendo o resultado Ele é um indie Muito bem feito Com um controle De personagem Muito bem polido E que vale a pena Cada centavo E tem umas Horinhas de durações Muito boas Eu acho que eu poderia Pegar esse pedaço Do vídeo E colocar assim Todo JRPG que existe Porque todo JRPG Que existe É grande Mas em especifico Um aqui Temos o Ninokuni 2 Que ele Você tem mais de 40 50 horas De gameplay Purinha Ele tem um combate Muito gostoso Que é bem mais Puxado ali Pro hack and slash Então pra aquela galera Que tem mais Ali Recuo Pros jogos De turno Esse jogo aqui Pode ser uma boa Pegada Ele tem uma história Legal Ele tem personagens Muito bons O único problema dele Talvez Que alguns vão falar Passa É que ele não tem Português Mas quando é no PC Dá pra dar jeito pra tudo Mas ainda assim É um jogo bom Longo pra caramba E que apresenta Mecânicas ótimas Histórias ótimas Que valeu a pena Eu joguei ele E eu curti demais Ninokuni 2 Então Tá recomendado Outro jogo que Talvez tenha sido Um pecado De parte de mim Não recomendar No meu último vídeo É Nio Cara E Nio Tá saindo 2 Então nada mais plausível Do que você jogar O primeiro Esse jogo aí Que relembra um pouco Dark Souls Samurai Mas tem bastante Do seu estilo Ele é um pouco Mais lúter até Tem um combate Um pouco mais rápido Tem as suas Mecânicas próprias Mas que não deixa De ser comparado Um pouco com Dark Souls Devido a sua alta dificuldade E algumas sisteminhas Ali que ele Meio que Dá uma inspirada Bonita em Dark Souls Mas que é um jogo Muito bom E cara Vai durar Aí das 35 horas A mais de 50 horas Eu falo a mais de 50 horas Porque tem chefe Nesse jogo Que você Vai demorar mais Acredite em mim É difícil Se você for um perfeccionista De Nio E gostar muito Desse jogo E viciar realmente Tentar fazer tudo Você vai passar Das 100 horas Ó Brincando Com esse jogo Então É um jogo Muito bom Recomendadíssimo Aí Muito bom Pra jogar E passar algumas Raivas Outro jogo Que me cobraram Bastante Foi o Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Sim O jogo Ele é bem comprido Ele dura 50 horas E a última obra Do Kojima E na Konami Mano Esse jogo aí Ele é bem legal Agora o Metal Gear Com um mundo aberto Um mundo fantástico E uma história Muito boa Porém Entretanto Todavia Eu preciso alertar Vocês Porque esse jogo aí Se você nunca jogou Metal Gear na vida Não compra não Vai Pelo menos Tenta jogar os outros Ou pesquisa a história Na internet Isso pelo fato De que o jogo Ele tá meio que Colocado ali Na cronologia Entre um dos meios Dos jogos da franquia Tá na metade Ali sabe Então vai ter Muita coisa Referência ali Dos outros jogos Que você vai boiar Então Se você não jogou Os outros Metal Gear Não conhece alguns personagens Talvez não seja tão bom Mas Que é um jogo Que Durante 50 horas Ou mais aí Vai te entreter Pra caramba E até que enfim Um jogo que não é RPG Aqui Olha que legal Pois é Forza Horizon 4 Esse game aí Pode durar mais de 60 70 80 horas Sério Ele é muito grande mesmo Pra mim O melhor jogo de carro Da geração Muita coisa pra fazer O online deles Tende mais ainda O jogo de forma absurda E o jogo que você encontra Constantemente Em algumas promoções Excelente aí E pra dar aquela quebrada Porque Não aguento mais RPG Nessa lista Pelo amor de Deus Então Forza Horizon 4 Muito bom Também temos Diablo 3 Diablo 3 Você não precisa jogar Os dois primeiros Da franquia E ele já é um jogo Mais ou menos antigo Então você encontra Até em boas promoções Lá na Blizzard E eu recomendo Bastante É um jogo bom Um jogo viciante E que Cara É incrível Simplesmente Diablo 3 Você vai ficar Horas e horas Preso nessa bagaça Fazendo quest Matando monstro Desgraçado Pois é Joga em Diablo 3 Que é um jogo Delícia demais E ele tem mais ali De 30 a 40 horas De campanha Você vai jogando 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 Você nem vê a hora Passar Sério Deixei de fazer Dv de casa Na época Loucura E aqui também temos O Terraria Eu acho que é o mais Velho aqui dessa lista Mas que também É legal E dura muito Ele pode durar De 50 a 200 horas Simplesmente Porque ele é um jogo Meio que A pegada Semelhante a Minecraft Só que 2D Ali meio que Na época que lançou Eu lembro que falava Ah é o Minecraft Com Mario A grosso modo Falando Então vai ter Muita exploração Sobrevivência Tem muito mais inimigos Inimigos muito bem feitos Que Minecraft Tem coisa pra fazer aqui Pra dar e vender Então Você vai ter Ótimas horas De joguinho Também E pra finalizar Aqui a nossa lista Nós temos O grandíssimo Fallout 76 Não Não é esse Fallout Não Era quando o Fallout Ainda era bom Pois é Temos Fallout 4 Cara E Fallout 4 Também é um jogão Passado aí no mundo Pós-apocalíptico Com primeira pessoa Mudando as vezes a câmera Mas Focado mais em primeira pessoa E com mundo radioativo Escolhas Personagens O 4 agora Você pode customizar Seus assentamentos Fazer seus assentamentos Melhorar Então você meio que Constrói a sua própria base O que é legal Eu gosto muito desse Tipo de construção de base E cara É um jogo bom Muito bom E Que Saudades né Quando o Fallout era bom Pois é mano E Fallout aí 4 dura 40 50 horas Se você pegar as DLCs Pra jogar 60 70 horas de jogo E olha lá Bastante tempo aí Também pra jogar E ele tá aparecendo Sempre barato Em promoções aí Porque ele já é Bem que Mais ou menos Antigo né Bem Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Pra acompanhar mais conteúdo Muito obrigado pela atenção de vocês Grande beijo Beijo no popô Fui Beijo no popô 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 Beijo no popô